Tava triste, tristinho Mas em graça que a top moda é uma bela na falsa anela Tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Um canastrão na hora que cai no pano Tava mais louco que banda de rock E o palhaço dos ídolos dói Mas ontem eu recebi um telegrama E a noceira Aracaju, ou do Alabama Dizendo, nego, se sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito te ama Que tanto te ama Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar um dia Te beijar no português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar um dia Te beijar no português da padaria Música 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 Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando atores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejavam te Te beijar o português da Panaíra Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando atores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejavam te Te beijar o português da Panaíra Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando atores ao delegado De bater na pata, por isso que desejava de Te beijar, o mundo fez a padaria Oh mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Oh mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Oh mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Oh mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Obrigado.